A gente vai contar aqui sobre a manifestação da direção do hospital doutor José Maria Moraes em Coronel Fabriciano que alerta sobre possíveis golpes solicitando pagamento para a realização de procedimentos médicos. A instituição afirma que os serviços são gratuitos. E aí, ô Marcos, na hora que caiu o seu sinal, eu estava dizendo o seguinte, é importante a gente falar disso aqui para que as pessoas saibam que os serviços são gratuitos. Boa tarde para você. Olá, Nico. Boa tarde. Boa tarde a você que nos acompanha. Exato. O serviço é totalmente gratuito. Os procedimentos médicos, melhor dizendo, são totalmente gratuitos e custeados pelo SUS. E esse problema, Nico, aconteceu na última quarta-feira, agora dia 14, familiares de Coronel Fabriciano. Eles receberam uma ligação de um suposto funcionário do hospital, o doutor José Maria Moraes. Esse suposto funcionário falou para os familiares de um paciente que, para realizar esses procedimentos médicos, ele deveria pagar por aquilo, pagar pelo exame que o paciente precisava. E exigiu que o depósito fosse feito de forma imediata. Então, esses familiares suspeitaram como pagar um procedimento médico que nunca foi feito no hospital. Segundo o governo municipal de Coronel Fabriciano, que faz a administração do hospital, nenhum procedimento é pago, é totalmente gratuito, como você disse, e custeado pelo SUS. Agora, o paciente e também seus familiares já passam por esse procedimento de fragilidade, por estar ali internado, e agora é alvo de ex-telionatários. Isso é um absurdo, né? Segundo o governo municipal de Coronel Fabriciano, em caso de dúvidas, os pacientes e também os familiares podem entrar em contato com a administração do hospital, de segunda a sexta-feira, no horário de oito da manhã às cinco da tarde. Lembrado por você, Marcos, a família passa por essa desestabilidade emocional e a pessoa entra bem nessa brechinha aí para aplicar golpe, né? É, se visa custeado pelo SUS, nossos impostos. É gratuito porque você chega lá e não precisa pagar, mas já está embutido dos nossos impostos. Não tem que fazer piques para ninguém, não. Não caia nessa, não. Obrigado, viu, Marcos, pela orientação. Todas as vezes que tiver esse tipo de notícia cidadã, chama a gente aqui, meu amigo, para a gente orientar o nosso povo querido aí do Vale do Aço. A audiência do Vale do Aço está arrebentando lá, viu, produção? Ô, Gia, quando eu falar isso, você coloca palma para nós aí, Gia. Eu vou falar de novo, faz de conta que eu não falei. Fiquei sabendo que a nossa audiência lá no Vale do Aço está arrebentando, viu? Alô, Gia!